Vou te esperar aqui Mas deixa ter o telefone Mesmo se for a cobrada eu não vou sair Porque meu carro tá quebrado Eu não tô podendo gostar quando chegar aqui Me deu um grito lá na frente Eu vou correndo te buscando e ninguém é aqui Mas vou deixar a luz ao cedo já Já te fazendo o seu marido e nem eu sou Naquele dia que tive de sair de casa Eu tô ligado a prima se seguindo Amor até dizia que não atar Agora quando nada se tomou na faculdade O meu cozinho eu não sei nem na metade Você tá muito diferente Eu vou te esperar aqui Eu vou te esperar Mas eu quero ter reto e vem, cara Pra gente fazer a dor Mas eu te passo Só um pouquinho de paciência Mas eu quero ter uma vida com a dor Eu vou te esperar Mas eu quero ter resistência Ai, dai, dai, ixi Mas eu quero ter resistência eigentlich de paciência Mas eu quero ter resistência Mas eu quero ter resistência Mas eu quero ter resistência Ai, dai, 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 do lado Ai, dai, ja Ah, foi o BERIO Ai, dai, do auto E se eu não, eu não, eu não, eu não